É, mais uma da colé E tá rolando churrasco na minha quebrada Se liga minha amiga que você tá convidada É churrasco do bom, é coisa de primeira Se jogue nessa onda que não é brincadeira É churrasco na minha quebrada E se liga minha amiga que você tá convidada É churrasco do bom, é coisa de primeira Se jogue nessa onda que não é brincadeira Eu vou te botar em cima da mesa Tome calabresa, tome calabresa Tome calabresa, tome calabresa Tome calabresa, tome calabresa Tome calabresa, tome calabresa Venha pro meu churrasco E tá rolando churrasco na minha quebrada Se liga minha amiga que você tá convidada É churrasco do bom, é churrasco do bom, é coisa de primeira Se jogue nessa onda que não é brincadeira É churrasco na minha quebrada E se liga minha amiga que você tá convidada É churrasco do bom, é coisa de primeira Sai do chão Eu vou te botar em cima da mesa Tome calabresa, tome calabresa Eu disse tome calabresa, tome calabresa Todo mundo vai, 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 vai Eu vou te botar em cima da mesa Tome calabresa, tome calabresa Todas as novinhas estão convidadas Para o churrasco do Mar Lugóis, hein? E aí, qual é, Ipã? E aí, qual é, Ipã? E aí, qual é, Ipã?